Autarcas de municípios do Alto Minho e da Galiza uniram-se numa ação de protesto contra o encerramento das fronteiras. Na ponte que liga Vila Nova de Serveira a Tominho, lançaram um pedido de socorro aos governos de Portugal e de Espanha, exigindo a reabertura de mais pontos de passagem entre as duas regiões. É uma ação simbólica que o que pretendemos é visibilizar diante dos governos dos dois estados a injustiza que é o feito de que estean vários pasos fronterizos no rio Miño pechados. Desde que no 17 de marzo se fecharon as fronteiras, só se deixou o paso de Tui e Valença e isto está a ocasionar un grave prexuizo económico para a nosa zona. Estamos a falar que a fronteira do rio Miño é a fronteira que ten apenas 70 km, 2.200 km que hai entre España e Portugal, e xo 5%, pero nese 5% pasan casi o 50% de vehículos. Estamos a falar que os municípios que todos estes presidentes de Câmara, alcaldes e alcaldesas representam, estamos a falar só de 150 mil habitantes de municípios que lindam com o rio Miño. Estamos a falar de uma fronteira muito importante, uma fronteira muito dinâmica, uma fronteira seguramente mais dinâmica socioeconómicamente de toda a Europa. Os autarcas dos 16 municípios portugueses e galegos banhados pelo rio Miño consideram que o único ponto de passagem entre Valença e Tui é insuficiente e está a possibilidade prejudicar a economia das regiões. Nunca, nem com governos autoritários, como houve há não muitos anos em Portugal e Espanha, nos conseguiram criar estas barreiras e que nós, efetivamente, estamos, com a pandemia que nos criou e que os nossos governos não nos têm ajudado a quebrar. Isto é um prejuízo enorme e basta vocês passarem pelas nossas vilas, pelas nossas cidades e verem como é que elas estão neste momento mortas, porque não temos, claramente, não temos os nossos habituais clientes de um lado e do outro. Aqui há muitas relações económicas, comerciais, empresariais. É uma fronteira que maiores relações têm e, pelo tanto, para nós é muito injusto porque os trabalhadores transfronterizos têm que percorrer distâncias quilométricas para aceder aos seus postos de trabalho, cando é uma questão de que no resto das pontes, como esta Ponte da Amizade, de ponher guardias civis ou GNRs, como propuxeram hoje, é uma questão de ponher todos os dias para controlar que puderam passar esses trabalhadores transfronterizos. É uma questão de só isso. As fronteiras com Espanha deverão continuar fechadas até ao final de junho. Espanha deverão continuar fechadas até ao final de junho.